Na tarde desse sábado, um grave acidente aconteceu entre Caruaru e Agrestina, na BR-104, no trecho conhecido como Serra da Quitéria. Ao menos três carros estão envolvidos no acidente, entre eles uma van de passageiros. Nas imagens podemos ver alguns feridos, aguardando socorro médico. A Polícia Rodoviária Federal já foi acionada. Ainda não se sabe o número exato de feridos e se alguma pessoa veio a óbito. Mais informações no blog do adrianoluiz.com.br.